Conexão Favela. Bom dia a todos. Meu nome é Levi Costa, tenho 30 anos. Trabalho na cultura hip-hop há 15 anos. Vou falar um pouco do meu trabalho, né? Não sei se as fotos já estão aí. Eu sou coordenador de cultura de uma associação metropolitana de hip-hop em Pernambuco. Também tenho o meu projeto Cidadania no Morro, que eu venho trabalhando desde 2014. E finalizei esse projeto em 2015 agora. Só que eu já trabalho numa comunidade chamada Três Carneiro. Três Carneiro e Bura é uma comunidade bem carente, que a gente não tem nada de lazer e cultura. E eu venho trabalhando nas escolas, fazendo arte, educação e cidadania. Eu venho estudando, como meu companheiro também aqui é de rap, e estuda os fundamentos True School, que é o trabalho fundamental da dança de rua, que é da cultura hip-hop. A gente trabalha desde 1940 até chegar em 2015. Então, tem uma história, tem uma longa data de trabalho, que é uma formação política. Também faço parte do Conselho de Juventude no Recife, representa há quatro anos o Conselho de Juventude. E esse meu trabalho que eu desenvolvo, esse projeto Cidadania no Morro, eu executo ele numa escola chamada Jordão Mereciano, onde eu tenho uma articulação desde 2003 com a diretora da escola. Então, eu faço um trabalho agregando os quatro elementos da cultura hip-hop. Trabalho DJ, grafita, MC e o Bimboing, que agregam a Big Girl e o B-Boy. E o quinto elemento é o conhecimento de tudo que a gente executa no trabalho que a gente vai no dia a dia, passo a passo. Então, eu tenho esse projeto aqui, Cidadania no Morro. E também faço um trabalho desenvolvendo a autoestima do indivíduo dentro também dos presídios. Eu rodo a cidade do Recife e a região metropolitana, e também os agrestes, trabalhando dentro do presídio, fazendo a intervenção da autoestima do indivíduo. Então, eu acredito que o indivíduo que está preso lá, ele é um ser humano e tem segunda chance. E a gente também trabalha nesse sentido. Trabalho com um sociólogo, Sérgio Ricardo, que é o coordenador geral da entidade e associação metropolitana. E a gente tem essa intervenção. Ele dá a palestra falando um pouco da intervenção do que é o hip-hop, porque até o momento o governo que contrata a nossa entidade para fazer um trabalho dentro dos presídios, e os próprios detentos, que eu vou chamar, eles que escolhem a atividade que querem fazer. Então, a gente tem essa missão de estar interagindo com o nosso trabalho dentro dos presídios também, e também dentro das comunidades carentes, que tem uma comunidade de alto risco também, como Milagre, que é uma região muito grande, é o segundo bairro maior que tem dentro do Recife, então já é uma cidade. Então, essa é uma conquista, é uma luta. E esse ano eu consegui finalizar meu projeto, que é Cidadania no Morro, fazendo vários trabalhos dentro das escolas, em várias escolas, trabalho mais na escola central, eu e o Jordão Mereciano, e depois de 20 anos eu consegui sentar com a nova liderança de uma associação que está 20 anos fechada dentro da comunidade, e eu tinha que sair de uma comunidade para ir para outra comunidade, que passava três horas para chegar, e executar meu trabalho. Então, assim, vocês sabem que a gente que é artista, a gente que é arte-educador, a gente tem uma luta diária, que a gente tem que pegar busão, descer de busão, pegar metrô, então isso é uma luta. Então, esse ano eu consegui agregar esse meu trabalho dentro da minha comunidade, fazendo várias intervenções, e na finalização dele, que foi agora no dia 6 de dezembro, que eu fiz o grande evento, que foi a grande festa, que agregou os quatro elementos, porque lá na minha comunidade a Tuma me vê como hip-hop, porque hip-hop eles são designados em quatro elementos, DJ, grafita, MC, b-boing e o MC. Então, a gente tem essa intervenção, e o quinto elemento é como eu falei, é tudo isso que a gente executa, então na finalização dele, a gente fez a grande festa para a comunidade. Aí eu fiz, dentro do projeto da Daniela do Morro, eu apresentei uma batalha chamada Batalha do Coliseu, porque onde eu moro é um buraco da gata, é um buraco, e é o buraco da gata que era uma desova, onde a Tuma matava e jogava a galera, e virou uma quadra de esporte, e a gente conseguiu agregar todo mundo, desde os gangsters até o jovem, a mãe, a adolescente e criança. Então, esse é o meu trabalho, que eu desenvolvo dentro da cidade do Recife, na região metropolitana, e agradeço a todos e a todas. Conexão Favela.